Olá! Fala galera, beleza? Ó, tava aqui assistindo o hipercabuloso né, porque ninguém é de ferro, vou assistir uma coisinha ou duas E eu falei, vamos fazer um vídeo pra galera mano, vamos lá fazer Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui uma mineradora de TRX, mano, a MyAzetroneBoot Ela não é uma mineradora, ela é uma plataforma de investimento através do Telegram, tá? Eu fiz um teste, gravei, acho que é um vídeo aí, lá no passado dela, acho que tem uns dois meses E eu só coloquei 200 Trons, acho que foi isso que eu coloquei, 200 TRX, tá? E, anteontem, ela me pagou mano, deixa eu pegar aqui ó, pra vocês verem Ó, vamos rolar, deixa eu rolar ela aqui, até onde que a gente fez o pedido de pagamento Tá vendo ó, informe o seu TRX de pagamento, beleza? Não, isso aqui é investir né, deixa eu ver se eu acho aqui mano Já devia ter deixado na linha do Gol pra vocês né Seu saldo, seu saldo, ó, 31 dólares, 0 dólares, eu tenho aqui ó Ó, pedido de retirada enviado com sucesso, vamos ver se eu acho esse dia Essa é minha carteira, ó, agora tá certo, tá? 2 de julho, 2 de julho, tá? Eu pedi um saque dela e ela fez Vamos abrir aqui ó Dá uma olhada, no dia acho que foi 15 dólares e 82 centavos Vou clicar no TRX aqui Pagou ó Eu coloco sempre stake mano, deixa congelado aí pra ir ganhando uma merreca ou duas Então, eu acho que ela tá aqui Cadê? Cuidado com alguns sites que te obrigam a pagar mano, sempre lê o contrato Pra não perder dinheiro É, olha aqui ó Pagou aqui, 122 TRX nesse dia né Dia 3 Pagou, demorou 24 horas, mas caiu, tá? Ó, pagamento efetuado Isso aqui eu tô mostrando pra vocês que é essa mineradora ou plataforma de investimento Como é que seja o nome dela, eu não sei o nome certo, mas ela tá pagando mano Então, se você tem aí um TRX sobrando e quiser brincar Hoje, o investimento dela mudou Vamos rolar pra baixo aqui pra gente ver ó TRX, cadê? Onde que eu vi aquele texto bonito? É, o mínimo aqui ó Hoje o mínimo é de 10 dólares Se você tiver 10 dólares em TRX e quiser investir Tá, eu na época investi 200, demorou muito Não sei se eu invisto mais hoje, se eu deixo assim como é que tá Acho que eu vou investir de novo pra ver se eu ganhei alguma merreca também Ela acaba fazendo stake né E por ser um compartilhado de gente aí Acaba rendendo bastante pra todo mundo, tá? Aí vai de acordo com o percentual de investimento que você tem É, seu investimento, o mínimo de 10 dólares Após a transferência, seu fundo será adicionado em sua conta em até 24 horas Beleza, eu vou mostrar aí como é que você faz a atualização ó Você vai entrar no boot, quando você entrar Depositou, e ele vai ficar parado aqui no equilíbrio Ó, aí a gente vai lá e clica Aí ele faz uma atualização ou duas Dá o relatório da gente Que ainda não foi atualizado, acho que me atualiza Acho que é duas horas da tarde Então ó Meu saldo em conta hoje é isso Eu tirei 17 dólares na época, tá? É, investi 20 dólares, total de investimento Então fiz caca Não, não é que eu fiz caca É que o TRX tava mais barato na época, tá? E tô rendendo por dia 31 centavos Depois eu posso sacar de novo Eu posso considerar isso aqui uma mineradora E ela tá me pagando quanto? 1.5% ao dia, tá? É, hoje ela tá com o nome USDT Porque acho que teve esse boom aí do TRX aí de novo Teve uma alta Então tá tendo essa variação aí Que eles tão gravando fixo como dólar Saquei 18,82 É isso aí, ó Eu não perdi dinheiro, mano Na época era mais barato o TRX quando eu joguei, tá? Vamos ver aqui Ó, tá falando meu saldo Aqui tá mostrando tudo exposto pra mim Tem esse link aí pra vocês também É só clicar pelo boot do Telegram Ele já abre Esses quatro amigos aqui Se inscreveram, mas não investiram Não tiveram, talvez, a vontade Ou o dinheiro no momento pra investir, tá? Esse aqui é o cara que me patrocinou Que me deu o link de referência, né? Que me patrocinou E esse painel aparece pra vocês também Caso vocês queiram ver, beleza? Então eu vou fechar aqui, ó E vou dar uma pausa pra começar outro vídeo Bom, nesse vídeo todo que eu vou gravar aqui Ele vai ter um total de três oportunidades de ganho, tá? A primeira foi a Tron E a segunda é uma mineradora que ela vai te dar Mil BTT, mano Mil BTT Eu não sei nem quanto que vale Mas Mil BTT é uma Master Nude Uma moeda pós, na verdade E essa moeda, ela sempre vai te render dinheiro Caso você tenha uma wallet dela, tá? Ou você pode jogar na Binance Seus lucros e sair trocando Eu vou ensinar do zero aqui Como faz o registro Ó, a gente vai clicar em registro Deixa eu matar o gato aqui Pronto, acho que ele matou já E a gente vai fazer um registro novo aqui, tá? Porque eu não tenho nenhum Na verdade eu tenho, né? Só vou ensinar vocês como é que faz, tá? É... Vamos criar um fácil aqui Colocar 100 1, 2, 3, 4 Colocar até 6, é Às vezes eu viajo aqui 7 Coloquei 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Depois eu troco essa senha aí Ou posso manter, não sei Então tá aí, ó Error É... Registro IP Address em contrário Já tem um registro aqui, mano Eu não vou conseguir fazer Então eu vou me logar E vou mostrar pra vocês aí Com ela logada, tá? Eu queria mostrar pra vocês aí Como é que a gente inicia a mineradura Por isso que eu queria fazer uma conta nova E não deu certo Mas tudo bem Bola pra frente A gente faz o registro E aqui em cima Tá vendo onde que tá esse 1 aqui, ó? É um BTT, tá? Esse diamante É... Quando a gente faz o registro A gente tem 1.000 Pra que que serve o 1.000? Pra comprar essa mineração aqui De 43 BTT por dia, tá? Então a gente vai lá Vou dar um exemplo nesse aqui Tá vendo? O Active Card Vai ter um Active aqui também, ó Bem nesse aqui, ó Você vai clicar, tá? Vamos melhorar Que eu esqueci de um detalhe Por isso que eu queria fazer do zero Essa mineradora Na hora que você cria ela Ela pede pra você aguardar 10 minutos Aguardou 10 minutos Ela vai ativar esse botão Beleza Agora sim deu certo Então a gente vai clicar no botão Ele vai pegar os 1.000 BTTs E vai começar a minar pra gente aqui, tá? Tá minerando Tá fazendo bonitinho Blá, blá, blá Que eu não sei o que A gente já tá sacando 43 BTT por dia Depois Se a gente alcançar 15 referências A gente tem 50 BTT por dia, ó Vamos clicar aqui só pra gente ver as regras, ó Como é fácil Para ativar o seu card Você precisa de 15 referências 15 membros, tá? É... No mínimo de 10 membros Pra gente receber Telegram, blá, blá, blá Tudo bonitinho aqui Mas é só 15 referências Acabou Não tem mais o que fazer Aí você vai lá Ativa o card E começa a ganhar 15 É... 50 BTT por dia Além do que? Dos 50 BTTs Você ainda vai ganhar 10% da referência Desses caras Que eles estão minerando, tá? E se um desses caras Quiser investir nessa moeda Ou em outras Que também tem no site Você vai começar a ganhar 10% deles Beleza Então a gente vai aqui, ó Em Convert Vamos ver o que é o Convert 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 tá carregando Ele vai falar, ó É... Ele vai falar, não Vamos ler em português aqui Vamos Você pode traduzir É... Traduzir Devia ser outro texto aqui, né? Você pode transferir Com sua ferramenta de conversão Para atrair Suas produções de 10% Do seu presente Para cada conversão Que você fizer Total de BTT Aí eu não alcancei o mínimo Beleza Mas tá aí Vamos ver referência Referência É onde que a gente pega Nosso link aí Para indicação Então nosso link Para indicação Tá aqui embaixo, ó Tem um amigo aí Que fez Não conheço esse amigo Pelo e-mail, tá? Eu tenho a opção De depósito Que aí eu escolho Que eu quero depositar Eu tenho essas moedas Que eu posso estar depositando A Shiba A Litecoin A ADA A Ethereum A Bitcoin Doge Tron Essa rola Eu também não conheço A Dente Tem um aplicativo, mano Que paga o Dente Eu já anunciei em algum vídeo Para vocês aí, tá? É mó boi ganhar A Win Que já conhece E a própria BTT Beleza? Só clicar Vamos clicar aqui, ó Ele vai te dar a carteira Você envia O que você quiser enviar Para eles aí Para poder estar minerando Segundo eles Tem Na terceira aprovação Do pagamento Já começa a minerar Após 15 minutos É Alguma coisa De que está escrito aqui, tá? Witchdraw Mano Vamos ver o Witchdraw Witchdraw Ele está falando Tudo em inglês Eu não vou ficar Mentalizando a tradução Vamos traduzir, então Você pode retirar Facilmente a moeda Do painel De endereço Com sua carteira Preenchendo as informações Abaixo, certo? Eu vou ter aqui A quantidade mínima De retirada Que é 3.000 BTT Tá bom? Ele está me dando 45 Ele deve estar Além de Satoshi Tá? Por isso que não está Dando zero aqui Por mais que tenha minerando lá Eu acho que deve ser isso Quando a gente alcançar 3.000 BTT A gente consegue sacar Beleza? É fácil, mano Não é difícil Para escrever Seu idade de carteira É necessário ter o mínimo De 3.000 BTT Beleza Isso aqui é uma mineradora gratuita Eu acho que não custa nada Vocês fazerem Tá? E se pagar é lucro E aí você vem na Binance Deixa eu pegar a Binance Aqui, peraí Bom, caso você não consiga colocar Numa carteira Manual, né? Você pode vir na Binance Por exemplo Vim pegar a carteira dela Aqui, ó BTT Depósito Assim que você atinge Os 3.000 Óbvio, né? Eu tenho dinheiro nela Nem sabia que eu tinha Dinheiro em BTT Aqui, ó Deve ter vindo De um torrente Que eu fiz Que eu já mandei Até um vídeo Para vocês Falando sobre Como ganhar BTT Baixando vídeo Filme Produtos P2P O mundo ilegal Do Magnet Link Copiou isso aqui Prefiro usar o TRC20, tá? Copiou isso aqui Manda para Para Cloud Quando eu liberar Esses 3.000 BTTs aqui E aí você começa a sacar Vamos ver quanto que dá 3.000 BTT Vamos lá Trade clássico Aqui na Binance, tá? Não vou fazer em outro canto não Para ficar mais prático Para a gente 3.000 BTT, mano Bem-vindo Blá, blá, blá Vamos lá Fecha de acho Fecha esse aqui também Pronto Vamos ver o BTT 1 BTT 2 BTT Quem lembra dessa besteira? Então vamos lá, ó BTT Então eu vou converter para dólar, tá? Que é o que tem Aqui tem para BRL, ó Então deixa ele ir BRL Tá valendo Tá valendo Quase nada Quase nada Mas vale o dinheiro Vamos ver 3.000 3.000 dá 60 reais Velho Imagina isso aqui Você pegar uma mineradora gratuita Que ela aparentemente Parece que está valendo alguma coisa mesmo, né? Que parece que não vai cair tão fácil E vai te pagar 60 reais Aí é com vocês, beleza? Vou pausar o vídeo agora E vou começar Um do zero Tem uma mineradora nova aqui E eu vou ver como que ela funciona também Vamos lá Começar do zero Bom, essa mineradora aqui Pelo script Pela aparência que está nela aqui Ela já tem cara de ser uma hype Então a hype O que a gente faz? A gente vai na hype A gente tem que dar o nome da nossa carteira Essa aqui eu posso usar até aqueles meus scripts Para gerar um monte de carteira Para desenrolar a referência Eu ganhar por referência Sabe aquela que você ganha velocidade de mineração Para cada referência, cada indicação? Eu posso colocar aquele meu script de VBA Que vocês já viram em algum vídeo aí Para aumentar a força Vamos ver se essa aqui aumenta a força mesmo Não sei Vamos analisar junto Então, BTT Cadê o BTT? O internet que não me ajuda Vamos lá, internet E cheguei aqui no BTT Vamos lá BTT Vamos copiar aqui Só validar o negócio Não sei se está gravando Está gravando Eu não sabia se estava gravando A gente vai clicar aqui E colocar o nosso BTT E depois uma senha A senha deve ter 6 dígitos E a gente vai dar Start Beleza? Vamos deixar ela carregar Carregou Ela já começa minerando Vou salvar a senha aqui Vai dar uma mensagenzinha? Duas? Não, não deu Então já está minerando Certo? Eu tenho que validar o e-mail Eu tenho que clicar aqui Para criar um e-mail Esses scripts de hype Mano, é sempre a mesma coisa Eu não sei quanto tempo vai durar Tá? Ele vai pedir para alterar para e-mail A gente altera Não tem problema E vamos salvar Informe novo password Não quero informar Mas eu tenho que informar O password corrente Eu já vou colocar aqui E vou apagar esse Certo? Então vou salvar Salvei Ele vai mandar Eu preciso validar o e-mail Não tem jeito Eu vou lá no e-mail E vou pegar essa validação agora Então vamos lá galera Tentei aqui O e-mail não chegou ainda Mas ele só falou atualização também Não falou foi enviado Nenhum e-mail Então não tem tanta prioridade Nesse momento Vamos clicar aqui Voltar em dashboard O que a dashboard está fazendo? Está minerando Ó Óbvio Faça o upgrade do plano Então o que acontece? Essas mineradoras Às vezes elas pagam o mínimo Para você Quando chega na quantia mínima Para saque Ou Às vezes você é obrigado A comprar um plano Desses BTTs Para poder sacar Não indico nunca Comprar plano de hype Não indico Quem lembra do LTC miner? O LTC miner te dá Um centavo de Litecoin por dia Não compra Só arrecada Um centavo Entendeu? Vambora Vamos ver o que tem aqui Estou na Dash A Dash Eu tenho um botão de Withdraw Vamos ver como é que funciona O Withdraw O Withdraw Fala que o mínimo É de 20 BTT Para a gente sacar Beleza A carteira Acho que ela não se altera Vamos ver Não se altera É uma carteira fixa Que eles mantém para a gente Então a gente Se ele paga um por dia A gente tem 20 dias Para tentar sacar Certo? Vamos para o programa De afiliado Que é o que me interessa Nessa site Se meu script funciona Vamos lá Para cada amigo A gente ganha 20% Mano Vamos ver isso aqui Convide seus amigos E ganhe 20% Cada vez que eles Atualizaram o plano pago Então já não me interessa Isso daqui Mas eu vou postar Para vocês Vai que interessa Certo? Então significa que Se eles investirem dinheiro Para você Vocês estão ganhando Você também pode atualizar A mineração Taxa de afiliado 20% Líder do setor Bá, 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 bá Paga pela CoinPayments CoinPayments É uma troca de moeda Sei lá Tipo uma Paypal Só que para a criptomoeda É onde você gera os boletos Para alguns sites Isso aqui é uma hype Não tem meio termo É uma hype Você investe se você quiser E eu acho que ela vai durar Dois meses Três meses Não sei Histórico de pagamentos Vamos ver se é o histórico De pagamentos nosso Ou de todo mundo Aquele garante Que está pagando Para todo mundo Aqui BTT Não sei se é verdade Mas está aí Certo Galera já pegando Os melhores pagamentos Sempre Tem os pequenininhos Então a galera Está investindo bem Está deixando rolar E aparentemente Está pagando Hoje Diz que pagou Aqui é o FAQ Não vou ler FAQ Para vocês Não precisa ler E vamos ver aqui Que faltou Que é o link Cadê o bendito do link Não sei Afiliado Cadê o nosso link Mano Sumiu o link De referência Está na Dash Está na Dash Hype fica na Dash Aqui embaixo Certeza Vamos ver Fica nada Cadê ele Vamos ver se eu acho Achei carnícia Nenhuma Está entrando no Telegram Vamos ver se vai mudar Essa tela Mudou Entrar no canal Ó Tem dois mil inscritos Recebendo aí Tá Vamos ver 87622 Vamos ver se eu acho Um número parecido Com esse aqui Mano Tinha que estar no afiliado Deve estar em account Não sei Vamos ver Cadê esse link De referência Acho que vou ter que dar Uma pausa Para a gente achar Esse link Por conta própria Só os dois Últimos cliques Aqui Vamos ver Eu não sei Se está o branco No bró Aqui ó A gente vai em Account Dashboard Account E está aqui embaixo Nosso link De referência Então Se você quiser Compartilhar Tentar a sorte Com os amigos Ver se vai pagar Essa hype mesmo Tá aí E nesse vídeo Eu finalizo aí Apresentando para vocês A mineradora de Telegram Que é uma plataforma De investimento Que me pagou Eu fiz o teste Me pagou Então eu indico Para vocês Essas duas mineradoras Que ainda não atingi Mínimo de saque Dela Essa mineradora Que é uma hype Tomara que continue Pelo menos Os dois meses Para a gente conseguir Sacar pelo menos 40 BTT Certo E é isso galera Até o próximo vídeo Fui E é isso galera E é isso galera E aí